Salve, salve galerinha, beleza? Olha que coisa bonita aí, hein? Uma Scania 142H Alguém sabe dizer aí pra mim aí que Qual a diferença do Scania 142 113 e 112 Ah, eu acho que eu já postei um vídeo disso aí, hein? É uma pena, né? Porque Os caminhões bicudos aí não dá pra pôr muito, muito comprimento Então tem que ficar com a carretinha meia curta aí, ó Bacana É um caminhão antigo Mas bastante forte E tá bem conservada, né? Bem reformadinha Olha só São umas 142 Será que é mais forte que 113 isso aí? Ou é a mesma coisa? Tá bonito, hein? Gabinona ajeitada Aí tem bastante espaço aí dentro, hein, galera? Eita, olha a missão no bairro Olha a outra lá, vermelhona, bonitão Top, hein? Então, vamos ver se o pessoal sabe manejar aí Sem consultar no Google, hein? Qual que é a diferença aí da Scania? 112 113 E essa aí, a 142 É um caminhão bem Um dos ícones aí da Scania, né? Que ficou pelo tempo aí 112, 113, 142 Eu fiz um vídeo uma época falando sobre isso aí Por que que tem aquela letra O que que vocês me dizem? Alguém sabe a diferença? Ou é tudo igual, a mesma coisa? Hã? Mas é gostoso dirigir uma bichona dessa aí, hein? Eu peguei uma vez uma 113 Top, uma azul Não sei se vocês já viram nos vídeos aí Muito bonitona, hein? Vamos deixar aí pra galera discutir Qual que é a diferença, então? A 112, 113 A 142 E aqui tem mais um outro bonitão aqui, ó O cara colocou um adesivo do Coringa Lá no para-choque Ali malzona Então aí, vamos ver se a galera sabe mesmo Conhece um pouco o caminhão Não vou falar nada, hein? Porque a gente tem que falar do que a gente conhece, né? Sem pesquisar no Google Beleza, galera? Fica aí, ó Top mesmo, hein? Maquinona, hein? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau